é uma coisa que é bem importante dizer para vocês é que ao fazer um banco de dados por exemplo data cliente forma de pagamento eu vou colocar aqui também sei lá tá bom então eu quero fazer uma eu vou começar a computar dados aqui certo então começa a computar um monte de dados aqui tá computando de dados certo é bem importante utilizar para vocês que quando vocês montam uma tabela igual essa esses dados assim mais ou menos o Excel não entende isso daqui é uma tabela tá o Excel entende que isso daqui é um motor de dados e aí você perde algumas funcionalidades e são bacanas né quando você transforma dados em tabelas como que a gente transforma então dados em tabelas e basta selecionar e todo o seu tabela ou clicar em qualquer dado que também funciona e apertar o ctrl alt t quando aperta ctrl alt t o Excel e a meio que entende quais são os dados que você quer transformar em tabela né só isso daqui já tá ok aí pergunta para vocês tem cabeçalho ou não no caso tem cabeçalho lá que é esse cabeçalho aqui dado que a gente fala de pagamento do ok e transforma em tabela aqui sai você coloca a galera aqui até já tava e o top 7 formatação passar aqui mesmo acabou de fazer um pouquinho né aí você pode vir aqui na guia design tirar a linha de tira coisa que eu gosto de fazer o daquele áudio da tabela ao ser a ser ao ser a m pode mudar por e é o cabeçalho se quiser por exemplo aí você coloca o jeito que você quiser Qual que é a vantagem uma vantagem é né quando vem aqui e atornado e ele já inclui cidade aqui dentro da tabela isso é muito bom outra coisa também quando rolo para baixo por ser o cabeçalho fica aqui em cima tá vendo data cliente forma de pagamento isso não acontece quando tá informado de dados de dados então ele até esse congelamento aqui instantâneo